O Estado, somos as perigas, e de vez ao bem grande, como é isso que eu não sei mais. O Estado, somos as perigas, e de vez ao bem grande, como é isso que eu não sei mais. O Estado, somos as perigas, e de vez ao bem grande, como é isso que eu não sei mais. O Estado, somos as perigas, e de vez ao bem grande, como é isso que eu não sei mais. O Estado, somos as perigas, e de vez ao bem grande, como é isso que eu não sei mais.